Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre certificação digital, o ECNPJ, ECPF, quais as diferenças entre eles, como adquirir, as vantagens e muito mais. Só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique no botão inscreva-se e faça com mais de 42 mil inscritos que já se inscreveram no Contabilidade TV. E o melhor de tudo, é grátis. Só com um clique você tem acesso a muitos vídeos com resoluções de questões, exames de suficiência, concursos públicos, matérias do mundo contábil e empresarial, enfim, muita coisa bacana para contadores e não contadores do Brasil inteiro. E o melhor de tudo, é grátis. Dê também um like na página do Facebook, www.facebook.com.br. Já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá. Pessoal, vamos aí ao que interessa, que é falar sobre a certificação digital. A nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, ela determina que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Em face dessa disposição constitucional, foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que compreende três grandes subprojetos. Então, dentro do SPED, tem a nota fiscal eletrônica, tem a escrituração fiscal digital, tem a escrituração contábil digital, a famosa ECD. Enfim, basicamente é o seguinte, a nossa Constituição Federal, ela determina aí que as administrações tributárias, seja da parte federal, estadual ou municipal, inclusive o Distrito Federal, ela tem que ter um compartilhamento de cadastros, de informações fiscais. Então, o que está sendo feito para ter esse compartilhamento de cadastro e de informações fiscais? Fizeram o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E dentro do Sistema Público de Escrituração Digital, tem outros três grandes projetos dentro do Sistema Público de Escrituração Digital, que é a nota fiscal eletrônica, NFE, a escrituração fiscal digital, a EFD, e a escrituração contábil digital, a ECD. E para cumprir esse projeto todo do SPED, poder cumprir e fazer esse projeto, sair do papel e pôr em prática, tais obrigatoriedades as empresas deverão obter o certificado digital, que é o assunto da videoaula de hoje. E esse certificado digital é emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. E a ICP Brasil faz o ECPF, que é a mesma coisa do Cadastro de Pessoa Física, a mesma coisa daquele cartãozinho de CPF que você tem na sua residência, só que é um CPF digital, entendeu? E tem o ECNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, só que também de forma digital. Então, é uma maneira mais moderna de estar compartilhando os dados do seu CPF e do seu CNPJ no mundo do SPED e no mundo online. E utilizando outra tecnologia de criptografia, é tudo criptografado, então é bem seguro, a gente usa essas tecnologias bem criptografadas de dados que garantem a sua inviolabilidade. O CNPJ eletrônico é o ECNPJ e o CPF eletrônico é o ECPF. Ambos são certificados digitais que garantem autenticação, autorização, integridade na comunicação eletrônica de pessoas jurídicas e físicas, quanto a Secretaria da Receita Federal, funcionando como uma versão digital do CNPJ e do CPF tradicional. Então, aqui eu trouxe essa fotinha, né? O ECNPJ nada mais é do que um CNPJ comum, só que de uma maneira digital. É um cartãozinho aí com um chip, enfim, tem vários tipos de certificado digital. Tem o A1 e o A3, isso a gente vai ver com o decorrer do vídeo. Mas basicamente é isso aqui, ó. É um CNPJ comum, só que de uma maneira digital. E o CPF também. É um CPF comum, mas de uma maneira digital. Pode ser um cartãozinho, pode ser um token, né? Como um USB aqui, um pendrive, pode ser um cartãozinho, um pendrive, enfim. A gente vai ver a diferença de cada um com o decorrer do vídeo. E, através do ECAC, né? Que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, disponível no site da Receita Federal, com esse certificado digital, né? Pode ser o cartãozinho, pode ser o token, enfim. É possível verificar situações fiscais do contribuinte. Obter cópia de comprovância, arrecadação, as DARFs, né? DARF, pra quem não sabe, é esse documento de arrecadação de receitas federais aqui, né? É aqui que você recolhe os impostos aí pra Receita Federal. Então, com o certificado digital, com esse cartãozinho, ou com esse pendrive, você consegue logar no ECAC, né? E ter aí diversos atendimentos no site da Receita Federal. Pra desburocratizar mesmo, pra agilizar a sua vida. Ao invés de você ir lá no posto da Receita Federal, enfrentar aquela fila, né? Pessoalmente, você consegue resolver muitos serviços online com esse certificado digital. Então, você já vê que é bem vantajoso. Também, aí, cópia de declarações de pessoa física e jurídica, nos últimos cinco anos. Fazer uma retificação de DARF, instantaneamente. Emitir certidões negativas, né? Serviços pertinentes ao Syscomex, né? Que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Enfim, dá pra você fazer muita coisa aí com o certificado digital. Então, ele agiliza a vida do empresário. Ele agiliza a vida de quem tem o certificado digital. Agiliza a vida do contador. Então, hoje em dia, ter certificado digital, realmente, além de ser mais seguro, é uma tendência que veio pra ficar mesmo. Dificilmente a gente vai voltar pro tempo aí de antigamente. Tempo das cavernas, no caso, né? Certificado digital veio pra ficar porque o negócio é seguro, é mais ágil e realmente compensa ter. E a intenção do governo federal aí é manter um maior controle sobre as informações das empresas. Reduzir as dificuldades dos empresários e pessoas físicas com relação à burocracia tributária. E desafogar o atendimento das unidades da Receita Federal. Então, né? Uma das intenções do governo é desburocratizar aí o atendimento, que hoje em dia é muito burocrático, né? Com o certificado digital ainda é burocrático, imagina, né? No tempo das cavernas. Então, todo mundo já conhece como é que funciona. Então, eles querem desafogar essas filas inacabáveis aí dos postos aí de atendimento. E algumas juntas comerciais, como cartórios e outros órgãos, já disponibilizam serviços que permitem o uso do CNPJ ou CPF eletrônico. Tais como reconhecimento de firma eletronicamente. Você vê que já dá pra fazer até reconhecimento de firma de maneira eletrônica, com certificado digital. Celebração de contratos, assinatura de balanço, emissão de cópias autenticadas, sem que haja presença física das partes envolvidas. Todos esses com valor jurídico aí. Então, o certificado digital é uma assinatura com valor jurídico. É uma assinatura que vale a mesma coisa do seu punho, hein? Só que essa é digital. Mas tem a mesma validade jurídica. E o processo de obtenção do certificado é fácil e prático. Basta que o sócio que consta como responsável perante a Receita Federal obtenha um certificado digital chamado ECPF ou ECNPJ. O ECPF é pra pessoa física e o CNPJ é pra pessoa jurídica. E com esse documento, além de acessar informações referentes a sua pessoa física, também acessará os dados de todas as empresas nas quais figurem como responsável. O certificado digital poderá ser adquirido de várias empresas credenciadas, dentre elas a CertiSign, a Serasa e o Serpro. O uso do certificado digital é obrigatório para emissão de nota fiscal eletrônica de mercadorias, nota fiscal eletrônica de serviços, transmissão das obrigações acessórias e etc. Então, é uma tendência, como já disse, não tem como voltar pra trás. Mas o certificado digital já é obrigatório pra muitos serviços, pra outros é facultativo. Mas a tendência é, no futuro, tudo fazer a base de certificado digital. Eu acredito que tudo no futuro vai ser feito com o certificado digital. E pra você adquirir é muito fácil. Eu vou mostrar depois como que adquire. Trouxe aqui alguns exemplos desse slide, como a CertiSign, a Serasa e a Serpro. Mas dá pra você adquirir também o seu certificado digital no site dos correios, na caixa e muitos outros fornecedores credenciados. Tem dois tipos de certificado digital atualmente. A gente tem o certificado A1 e o certificado A3. Essas são as duas variações existentes, compatíveis em quase todos os aspectos e que atendem as necessidades de certificação da mesma forma, com exceção de um fator diferenciador, o local de armazenamento de dados sigilosos. Isso é, a mídia de armazenamento. Então, o certificado digital A1 e A3 servem pra mesma coisa. Ambos servem pra você fazer a sua assinatura digital, ter acesso a serviços, como o site ECAC da Receita Federal, entre outros. Ambos servem para as mesmas funções. A diferença do A1 pro A3 é onde é guardada a criptografia, entendeu? É onde que é guardada as informações do certificado digital. O A1, você não consegue pegar ele, né? Ele não é palpável. O A3 vai vir em forma de cartãozinho, ou vai vir em forma de um pendrive. E isso vai ficar claro no vídeo que eu vou explicar a diferença de cada um deles. Vamos falar aí sobre as particularidades de armazenamento dos dados de certificado digital A1. Vamos começar pelo A1. Nesse tipo de certificado digital, as informações são registradas no seu computador. Não é registrado num cartão, é registrado no seu computador. E trata-se de informações únicas e criptografadas, ou seja, codificadas para impedir a leitura e consequentes operações fraudulentas de terceiros. E tem validade de certificado de um ano, duração é de um ano. Então o A1, ele não é um cartão, ele não é um pendrive. O A1, ele fica armazenado em um arquivo no seu computador, ou em nuvem, que seja. Então o certificado digital A1 é assim, você não consegue pegar ele. Vamos falar agora sobre o certificado A3 logo em seguida e continuar falando sobre as vantagens do A1. A vantagem do A1 é que você não precisa possuir um dispositivo alheio. Você precisa, por exemplo, ter um cartão para armazenar. Então se você não tem um cartão, você não vai perder, eles não vão te roubar. Já o A3, ele é um cartão, por exemplo, um cartão ou um pendrive. Então você pode perder, você pode te roubar, porque ele é físico. O A1, ele não é físico. O A3, ele é físico, você consegue pegar ele. Então o certificado A1 é mais seguro do que o A3. Uma vez que o A3 é um cartão, que a pessoa pode facilmente furtar, roubar, você pode perder. E por aí vai. Então aqui fica bem claro, no dispositivo de armazenamento do certificado A3. O A1, como eu já disse, você não consegue ver ele. Ele é um arquivo no seu computador. Já o A3, ele pode ser um e-token, que é um pendrive, como eu já falei ali atrás. Ou ele pode ser um cartãozinho como esse, com um chip. Um famoso smart card. E o token USB é nada mais do que um pendrive. Então, no certificado A3, as informações ficam dentro do pendrive ou dentro do cartão. Já no A1, não. É um arquivo no computador. Então você não consegue pegar ele, uma vez que é um arquivo no computador. E como você faz para adquirir um certificado A1? Você pode procurar aí nos Correios, Cartório, Serasa, CertiSign, entre outras. Vai lá no Google, digita Certificado Digital, comprar. Você vai ver várias opções. Certificado A3, mesma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Play, onde você pode comprar o certificado digital. Aqui no Correio, por exemplo, você consegue comprar o certificado do tipo A1, né? Dura 12 meses, né? Certificado A3, que é uma validade de 36 meses. Ou seja, né? O A1 dura um ano. O A3 dura aí três anos, né? Enfim, você consegue comprar. Então, né? O Token, que é o USB que eu já mostrei para vocês. O Cartão Inteligente, né? Que é o Smart Card. É possível comprar nos Correios. O seu certificado digital. Também é possível você comprar na Caixa Econômica Federal, né? Que fala aí sobre a identidade digital, as vantagens, né? Que é confiança, segurança, melhoria na comunicação, integridade, assinatura digital, enfim. Fala aí também sobre a diferença do certificado A1 para o A3, que já foi esclarecido no vídeo. Aqui, por curiosidade, né? Para a pessoa física, na Caixa Econômica Federal, o A1, que dura um ano, é 175 reais. O A3, né? Que dura até três anos, é 260 reais. Já na pessoa jurídica, é um pouco mais caro o A1, né? Que é sem cartão, dura um ano, né? 240 reais. E o A3, com cartão, dura até três anos, 340 reais. Aí, para você obter, você vai se cadastrar, separar a documentação necessária, né? Tem aqui a documentação que você precisa. Enfim, você consegue comprar aqui pela Caixa Econômica Federal. Ou você pode pesquisar preço, procurar aqui no Serasa Xperia. Aqui eles também vendem o ECNPJ, né? Tá, R$1919,00. O ECPF, R$164,00. Hoje, em 2016, né? No mês aí de setembro. É, na autoscaira eletrônica, enfim. O vídeo tá sendo gravado hoje. Então, esses são os valores praticados no mercado. E tem como você pesquisar, existem várias opções, né? Você pode comprar o A3, cartão, token, fica a seu critério. Bom, pessoal, é isso, né? Se ficou alguma dúvida aí sobre certificação digital, alguma dúvida, algum esclarecimento, mande um e-mail para contabilidagetv.com, com o maior prazer em responder, né? E siga no Instagram aí, instagram.com.br contabilidagetv.i, né? Muito obrigado que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Pra você empresário, eu recomendo comprar o certificado digital. Vai facilitar a sua vida. Pra vida do contador também. É super seguro, é bem rígido. Vale a pena aí, né? Realmente comprar o certificado digital. Qualquer dúvida, deixa o comentário aí. Muito obrigado. E Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui. Fui.